Olá, meu querido, minha querida, você que nos ouve, a graça e a paz do Senhor, que bom podermos ter mais essa oportunidade de buscarmos, através da palavra do Senhor, mais de Deus, para que possamos ser fortalecidos, renovados, em nome de Jesus. Deus, espero que você esteja bem, onde quer que você esteja, qual seja a situação que você esteja vivendo. Nessa oportunidade nós gostaríamos de ministrar acerca de um contexto que talvez eu e você já vivemos, ou até mesmo podemos estar vivendo neste momento das nossas vidas. Eu gostaria de falar sobre vencendo o desânimo. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, um texto bem conhecido, e eu gostaria de ler com os amados, se você quiser me acompanhar aí, você que tem essa oportunidade de acompanhar aí na sua Bíblia, que diz assim, Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns dez quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então eles lhes perguntaram, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam e, entristecidos, um porém, chamado Cléopas, perguntou, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Nesses últimos dias, ele lhes perguntou, do que se trata? E eles se explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram, é verdade. Também algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive, aleluia. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, verificaram com exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes diz, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras e na mesma hora. Levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais de céu. Diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aleluia! Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aí a Tua Palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração poderosamente, Senhor, para que em nome de Jesus nós podemos ser renovados, fortalecidos na nossa fé, em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender do nosso coração todo o desânimo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Deus, como dissemos no início, nós gostaríamos de falar como vencer o desânimo. Talvez você já tenha ouvido, eu mesmo já ministrei algumas vezes sobre esse texto, mas a Palavra do Senhor se renova cada manhã e eu creio que ela é poderosa para nos abençoar nessa oportunidade. Então, nós queremos falar sobre esse desafio do contexto que nós nos encontramos, de vencermos o desânimo. E o que é desânimo, Cláudio? Desânimo é a ausência de ânimo. Então, muitas vezes, o estado emocional do desânimo, que muitas vezes nos encontramos, ele não tem origem na sua situação ou no problema ao qual nós vivenciamos, mas na forma de como nós interpretamos e lidamos com esses problemas, com essas situações. como é que você tem lidado com os problemas que você tem enfrentado nesse tempo, com as situações que você tem vivido. É fato que o desânimo vem sobre nós, não por causa do problema ou da situação, ou de uma luta ou de uma aflição, mas ele é gerado em nós conforme a maneira como nós interpretamos o que acontece em nossas vidas ou ao redor das nossas vidas. As pessoas, de uma maneira geral, ou todos nós, já passamos por situações difíceis, lutas, aflições, provações, e talvez nesse momento nós estejamos vivendo esta realidade. Mas em algumas situações nós superamos rapidamente a realidade, a dificuldade, sem sequer se abater. Mas em outras situações nós acabamos nos desanimando e até mesmo aparentemente diante um problema pequeno, que talvez em outra oportunidade nós enfrentaríamos e superaríamos de maneira simples. Mas às vezes, quando o desânimo nos alcança, até mesmo um pequeno problema se torna motivo de nós pararmos, desistirmos da nossa caminhada, perdemos o ânimo, a alegria nos nossos corações, não por causa do problema, mas por causa da maneira que nós o encaramos. Isso muitas vezes não quer dizer que nós somos fracos, em outros momentos fortes, mas na verdade desrespeito, a leitura que nós fazemos da situação. Então, muitas vezes o desânimo vem e nos alcança por causa daquilo que tem passado no nosso coração, na nossa mente, quando nós estamos diante do problema. Então, não são as situações, os problemas que determinam o sentimento, o estado de desânimo, mas é a maneira que nós lidemos com os nossos problemas. E homens e mulheres de Deus passam por problemas e vivem momentos de desânimo, assim como aqueles discípulos. Então, logo após a crucificação e morte de Jesus, aqueles discípulos voltavam para Emmaus, para as suas casas, qual era a situação deles? Eles estavam tristes, sem esperança, desanimados. Assim como também nós, muitas vezes, nos encontramos diante de algumas realidades, alguns acontecimentos na nossa vida, apesar da crucificação de Jesus ter sido muito difícil, um trauma, um trauma muito grande, gerando dor, sofrimento. O desânimo veio porque eles não souberam lidar com aquela situação. E quais foram as consequências que o desânimo gerou na vida daqueles discípulos? Primeiro, eles abandonaram a sua caminhada, o seu ministério, os seus projetos, os seus sonhos, e estavam agora voltando para as suas casas, trilhando um caminho de fracasso, voltando talvez para a sua vida anterior, a sua vida pregressa. Então, muitas vezes, o desânimo nos faz desistir da nossa caminhada, desistir da nossa fé, desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Em segundo lugar, o desânimo também gerou na vida daqueles discípulos a perda da visão. E a Bíblia nos diz, o texto que lemos diz que eles não conseguiam enxergar. Eles só conseguiam ver o problema, o trauma, mas não conseguiam enxergar a solução para aquele problema. E no verso 15 diz que, enquanto eles conversavam sobre a situação que eles viviam, Jesus se aproximou deles e estava caminhando com eles, mas o desânimo era tão grande que os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. A solução do problema estava ali diante dos olhos daqueles homens. Se a causa, de fato, do desânimo na vida daqueles discípulos fosse a morte de Jesus, então a solução estava ali, Jesus estava diante deles. Então, não haveria mais motivo de tanta tristeza, de desânimo no coração. Mas o texto diz que os seus olhos estavam fechados. E assim também, quantas vezes, por causa de algum problema ou provação, a gente acaba perdendo a visão. Talvez em outro tempo saberíamos lidar ou enfrentar, como disse, como agir. Mas por causa do desânimo, nós não conseguimos enxergar a situação, a solução, melhor dizendo, para a situação em qual nós estamos vivendo. Então, o desânimo gera a perda da visão. Em terceiro lugar, também gera a preocupação. No verso 17, Jesus percebe e pergunta o que vos preocupa. Jesus percebeu a preocupação daqueles homens. E assim também, Jesus, nesse momento, nos pergunta o que tem nos preocupado. A ponto de nos fazer desanimar, desistir da nossa fé, perder a nossa visão, não conseguir enxergar a solução para os nossos problemas. Porque, muitas vezes, nós estamos vivendo essas situações. E nós acabamos, ao invés de caminhar, de trilhar, de perseverar na nossa caminhada, nós acabamos desistindo por causa da preocupação. Talvez perguntando ao nosso coração, como vai ser daqui para frente? Como vai ser agora? E talvez, nesse momento, você esteja fazendo essa pergunta no seu coração. E agora, como vai ser diante dessa realidade que nos cerca e daquilo que está por vir? E diz o texto, no verso 18, que eles pararam, os discípulos pararam entristecidos, cheios de tristeza, quer dizer, ausência de ânimo. E aqueles homens responderam, você não sabe as coisas que aconteceram. E Jesus pergunta, quais? O que foi que aconteceu? E no verso 19, os discípulos explicam o fato, o problema. Jesus, o Nazareno, profeta poderoso, foi crucificado, foi condenado à morte. E, às vezes, muitas vezes, nós estamos assim. Não conseguimos perceber a solução para o problema por causa da nossa pré-ocupação. Jesus está perguntando, por que vós estáis preocupados? A preocupação na vida daqueles homens não mudaria a situação, e assim como na nossa vida também. No verso 19, diz que Jesus não ignorou o problema, mas simplesmente levou a eles refletirem sobre o problema, que eles não precisavam se preocupar com aquilo que estava por vir, pois existia um propósito para aquela situação. Assim também, muitas vezes, o desânimo acaba gerando essa preocupação nas nossas vidas e nos impede de avançarmos. E as Escrituras dizem que nós não devemos andar ansiosos pelo amanhã. Por quê? Porque o Senhor está no controle, amém? Glória a Deus! E a nossa preocupação, ansiedade, não muda o nosso amanhã, mas sim as nossas atitudes, a maneira com que nós encaramos, olhamos para as situações que nós estamos vivendo. Então, nós podemos, ainda hoje, nos preparar para o amanhã, mas se permitimos que a preocupação e a ansiedade venham a tomar conta do nosso coração, nós deixaremos de viver o presente e ficaremos presos lá no passado. Eles mesmos disseram, já é o terceiro dia, desde a morte do nosso Senhor, de Jesus, o Nazareno. Já era domingo, mas eles estavam vivendo no passado, presos ao fato, ao trauma que aconteceu naquela sexta-feira. Essa era a realidade daqueles discípulos. E muitas vezes nós estamos assim também, queridos, presos ao passado, vivendo os traumas do passado. Infelizmente, não avançamos mais e acabamos nos desanimando diante das realidades, das situações. Outra coisa que o desânimo gerou no coração daqueles homens foi a desesperança. No verso 21 diz, nós esperávamos que ele ia redimir Israel. Em outras versões das escrituras diz, nós tínhamos esperança que ele iria livrar o nosso povo. E o desânimo, então, gerou a falta de esperança. Além deles estarem presos ao fato, no passado, eles não conseguiam lidar com o presente. Então, o futuro daqueles homens estavam comprometidos, estavam comprometidos. Eles já não tinham mais esperança. A leitura que eles fizeram da situação foi que não haveria mais um futuro. Por isso, estavam voltando para as suas casas. E talvez assim, também nós nos encontramos nesse momento. Diante desta realidade que nos cerca, nós estamos sem esperança. Nós não temos mais a esperança de um futuro diferente para as nossas vidas. Mas Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, percebendo a situação daqueles discípulos, no verso 25, Jesus disse, vocês não entendem, olhem, prestem atenção em tudo que os profetas disseram. tentei entender tudo o que aconteceu. Querido, querida, você que me ouve através dessa mensagem, Jesus precisou usar o passado para explicar o presente, para que eles pudessem acreditar no futuro. Jesus estava dizendo para eles, tragam a memória aquilo que lhes dê esperança. Existe uma promessa. Amém, querido? E assim também Jesus quer trazer a memória, quer trazer ao seu coração. Tudo isso que nós estamos vivendo está dentro do controle do Senhor, é propósito do Senhor, querido. Minha querida, nada foge ao controle do Senhor. Se nós voltarmos para as Escrituras, nós entenderemos todo esse contexto que nós estamos vivendo, toda essa realidade. E aí então, depois que Jesus trouxe a memória daqueles homens, as Escrituras, os propósitos de Deus, que o Filho do Homem haveria de ser crucificado, para que houvesse esperança, para que houvesse salvação, remissão dos nossos pecados, e então no verso 32, de repente então Jesus desaparece, e no verso 32, diz que não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava sobre as Escrituras. Queridos, a Palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a realidade do nosso coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de todas as coisas, querido, da ansiedade, da aflição, da angústia, do desânimo. Jesus chegou até aqueles homens, reconheceu a realidade, o coração daqueles homens, caminhou com aqueles homens, trouxe a Palavra, as Escrituras, a mente daqueles homens, a verdade. Jesus tenta ir, seguir à frente, mas Ele se convida para entrar e ficar com eles, enquanto eles estavam saindo, Jesus pega o pão, dá graça, então aqueles homens seriam restaurados pela esperança, pela fé, a fé daqueles homens seriam renovada, restaurada. Então, aqui no verso 32 que nós citamos, Jesus, Ele desaparece, e aqueles homens começam a dizer, um para o outro, olha, não ardia no nosso coração, enquanto Ele ministrava, enquanto Ele falava das Escrituras, não ardia em nossos corações, então os seus olhos foram abertos, a preocupação, a ansiedade desapareceu, e os seus corações foram cheios de esperança. Após Jesus caminhar, irão encontrar aqueles homens, caminhar com eles, falar com eles, ouvi-los, visitá-los, estar em comunhão com eles, então os seus corações foram cheios de esperança, queridos, naquele momento, naquele momento o problema não deixou de existir, o trauma não deixou de existir, Jesus apenas ajudou a eles olharem para o problema de uma outra maneira, então todos nós estamos sujeitos a desanimar, seja rico, pobres, homens, mulheres, ou até mesmo crianças, o desânimo ele pode chegar ao nosso coração, a nossa vida, nós estamos sujeitos, sim, mas o Senhor nos encoraja, mesmo independente das situações que nós vivemos, dos traumas, das perdas, das lutas, das provações, o Senhor nos encoraja a voltar para as escrituras, a nos aproximarmos dele, a buscarmos mais de Deus, o desânimo é uma das maiores estratégias do inimigo para tentar impedir que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida ou que nós venhamos a alcançar as promessas de Deus, muitas vezes esse estado que nós nos encontramos impede de nós vivermos pela fé, vivemos os planos de Deus para nós, nos faz sentir fracassados, paralisa nossa fé, escurece a nossa visão, destrói os nossos sonhos, roubam a esperança de nosso futuro, existem pessoas que estão desistindo da caminhada, parando pelo meio do caminho, não por causa do problema, da aprovação, da decepção, mas porque os seus corações estão cheios de desânimo, ausência de alegria, porque os seus olhos estão fechados e eles não sabem lidar com os problemas, com as situações, com as circunstâncias, então, assim, muitas vezes, nós estamos como aqueles discípulos, presos ao trauma do passado, da sexta-feira, e pior, vivendo como Jesus ainda estivesse morto, muitas vezes estamos assim, queridos, como se Jesus ainda estivesse morto, e já não há mais esperança no nosso coração como no coração daqueles discípulos, e talvez nesse momento diante dessa situação que você se encontra, talvez o seu coração esteja, sim, desanimado, talvez você esteja até mesmo sem forças, preso ao passado, mais, eu queria dizer que existe uma boa nova para mim e para você, amém? Quando aqueles discípulos têm a sua fé renovada, eles voltam para Jerusalém, e lá eles encontram os outros discípulos, e eles ouvem, olha, Jesus ressuscitou, aleluia, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, então existe uma boa nova, querido, Jesus morreu, foi crucificado por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou, vive e reina, amém, querido? Glória a Deus, glória a Deus, então, como podemos vencer o desânimo? queridos, tendo um encontro com Jesus, nós precisamos mais de Deus em nossas vidas, mais da palavra, mais da presença de Deus, mais de uma vida em intimidade com o Senhor, eu queria te dizer como Jesus foi ao encontro daqueles discípulos, Jesus vai agora ao teu encontro, eu queria que você acreditasse, tivesse fé que Jesus está aí do seu lado, mesmo diante das suas perdas, dos seus traumas, das suas lutas, dos seus medos, da sua angústia, do desânimo que talvez você se encontre nesse momento, Jesus está aí do seu lado, Jesus caminha contigo, Jesus está aí à porta do seu coração, se você permitir, ele entrará no seu coração, te livrando de todos esses sentimentos de desânimo que têm minado a sua fé, Jesus está aí com você para te ajudar, amém, para alegar o teu coração, para revelar as suas promessas, para te consolar, aleluia, Jesus conhece o seu coração, como conhecia o coração daqueles homens, e assim como mudou o estado daqueles discípulos, ele também quer mudar a minha e a sua vida, imagine qual seria o fim daqueles homens, daqueles discípulos, se não tivesse tido um encontro com Jesus, amém, querido, assim também como seria a nossa vida sem a esperança que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, e Jesus após ressuscitar sabia que nós iríamos passar por estes problemas que nós estamos passando, iríamos passar por estes estes traumas, estes momentos, muitas vezes de fraqueza, de desânimo que nós nos encontramos, Jesus conhecia e conhece a nossa estrutura que talvez neste momento nós estaríamos pensando até mesmo em desistir da nossa caminhada, da nossa vida, dos projetos, dos sonhos do Senhor para nós, mas eu queria te dizer que o Senhor nos fez uma promessa, amém, você crê nisso, o Senhor nos fez uma promessa, qual promessa? Que Ele enviaria o Consolador, que Ele enviaria o Seu Espírito Santo, Espírito Santo que foi derramado ali em Pentecoste, amém, queridos, que foi derramado ali para nos revestir de poder, de autoridade, de alegria nos nossos corações, para nos revestir de esperança, amém, queridos? Jesus enviou o Seu Espírito e esse mesmo Espírito Santo está aí para te ajudar para alegar o teu coração, para te consolar, para fazer você vencer esse momento, essa situação, em nome de Jesus. Não desista, querido, da sua caminhada, alegra o teu coração, o Consolador está aí com você, permita o Espírito Santo encher o seu coração com a sua doce paz, com o seu consolo, com a sua esperança, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, amém, para que possamos superar este momento em nome de Jesus, amém, você crê? Enchei-vos do Espírito Santo, glória a Deus, você crê que Jesus está aí com você, na pessoa do Espírito Santo, e te convida para buscar mais dele, mais de Deus, e te convida a ser cheio da presença dele, glória a Deus, e você pode fazer isso agora aí, nesse momento aí onde você está, querido, você pode abrir a porta do seu coração para receber Jesus na sua vida, para que ele possa fazer morada através do Espírito Santo, em nome de Jesus, para que ele possa cuidar, tomar o controle da sua vida, mudar essa situação que você se encontra, alegrar o seu coração, repreender todo tipo de desânimo ou sentimento negativo, você gostaria de entregar a sua vida no controle do Senhor, abrir a porta do seu coração, glória a Deus, se você quer receber o Senhor Jesus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer permitir que ele transforme a sua vida, essa situação que você se encontra, se você quer entregar a sua vida para o Senhor, eu quero orar pela sua vida e te abençoar, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, visita este coração, neste momento, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, esses que entregam a sua vida, o controle da sua vida ao Senhor, esses que confessam o Senhor como Salvador, o único e suficiente Salvador de suas vidas, Senhor em nome de Jesus, eu te peço Senhor, oh Pai, vai gerando alegria em seus corações, ah Papai, vai tocando em seus corações como tocaste no coração daqueles discípulos, em nome de Jesus, oh Espírito Santo, faz arder o coração, oh Pai, destas vidas que nos ouve, gerando esperança, gerando alegria, em nome de Jesus Senhor, Pai, vai repreendendo todo tipo de desânimo, Senhor em nome de Jesus, para que eles possam voltar para a posição, voltar a caminhar, voltar a viver as promessas do Senhor, em nome de Jesus, renova a fé dos teus servos e servas Senhor, desde que me ouve, Pai em nome de Jesus, ah Senhor, rabe os olhos, rabe os olhos Senhor, tira toda a cegueira, que eles possam olhar para a situação que eles estejam vivendo, Papai, e entender que existe um propósito para tudo isso, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor em nome de Jesus, vai tirando toda a preocupação, Pai, em nome de Jesus, dos corações dos teus servos e servos, vai tirando toda a tristeza, Senhor em nome de Jesus, vai gerando esperança, vai gerando Senhor a esperança, Senhor, oh Pai, esperança no Senhor, Pai em nome de Jesus, vai repreendendo toda a desesperança, em nome de Jesus, Pai vai restaurando, Pai, o amor, Pai dos teus servos, ah Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, em nome de Jesus, abençoa, Senhor estes que nos ouve, ah Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, que você seja cheio, cheio, cheia, da presença de Deus, do Espírito Santo, na sua vida, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, vive e reina, e um dia voltará para nos buscar, para que possamos estar com Ele, na presença dEle, por toda eternidade, em nome de Jesus, entregue os seus problemas, para o Senhor, coloque os seus problemas, as suas aflições, as suas dificuldades, diante do Senhor, Ele é poderoso, para mudar, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, em nome de Jesus, amém, que nós possamos buscar mais de Deus, todos os dias, entregando cada vez mais a nossa vida a Ele, amém, espero que essa mensagem possa impactar, abençoar a sua vida, te encher de poder, de graça, de alegria, de esperança, de fé, em nome de Jesus, amém, queridos? Um abraço, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, aleluia, Jesus ressuscitou, vive, reina, e um dia voltará, amém, queridos? É essa a nossa esperança, glória a Deus, amém, amém, Obrigado.